Não mexe com o R7 que o menino é sagaz Não mexe com o VG porque os moleque é sagaz Senta aqui e vai, senta aqui e vai, senta aqui e vai Na ponto 30 do papai Senta aqui e vai, senta aqui e vai, senta aqui e vai Na ponto 30 do papai Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil Senta aqui e vai, senta aqui e vai, senta aqui e vai Na ponto 30 do papai Senta aqui e vai, senta aqui e vai, senta aqui e vai Na ponto 30 do papai Senta que vai Senta que vai Senta que vai Na ponto 30 do papai Senta que vai Não mexe com o R7 Que o menino é sagaz Não mexe com o VG Porque os moleque é sagaz Senta que vai Senta que vai Senta que vai Na ponto 30 do papai Senta que vai Senta que vai Na ponto 30 Do papai Do papai Vai! Cê ta no AK Cê ta no fuzil Vai! Cê ta no AK Cê ta no fuzil Senta que vai Senta que vai Senta que vai Na ponto 30 do papai Senta que vai Senta que vai Senta que vai, na ponto trinta do papai Senta que vai, senta que vai, senta que vai Na ponto trinta do papai Tchau